mas a gente está chegando ao fim queria pedir algo que a gente sempre pede aos convidados aqui, que eles façam sugestões de livro, filme ou sério então, que livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores ah, legal bom, eu gostaria de sugerir um livro que está em pré-venda logo mais já vai estar nas livrarias, chama Cultura do Narcisismo do Christopher Lash Christopher Lash é um historiador norte-americano, marxista ele escreveu esse livro foi publicado em 1979 se não me engano e a despeito dele ter sido publicado há muito tempo, mais de 40 anos é impressionantemente atual, você abre o livro você começa a ver e fala gente, parece que está falando, escreveu agora 2023 porque ele fala justamente das grandes transformações estruturais que permitiram na verdade que a gente que a nossa sociedade se organizasse do jeito que elas se organizam hoje então e é mais do que isso eu acho que a gente estava discutindo aqui sobre extrema-direita sobre direita o Christopher Lash é um intelectual que é uma grande referência para mim é uma grande referência para outros inclusive para outras pessoas que estudam extrema-direita porque ele na verdade consegue ter um entendimento das coisas que ao mesmo tempo é crítico mas ele consegue levar em consideração eu acho que uma série de coisas de fatos sociais que geralmente quem é de esquerda quem é progressista tem dificuldade de lidar sabe então realmente é uma leitura muito rica legal e filme? ah então o filme eu indiquei o Capitão Fantástico que é um filme independente ele está na Netflix por eu na Netflix para quem quiser ver ele na verdade conta a história de um de um homem de um pai de família que tem vários filhos a esposa dele já havia falecido e ele na verdade ele vive com os filhos apartado da sociedade capitalista da sociedade de consumo então ele cria os filhos dele não vão à escola eles até comemoram ele é anarquista eles comemoram o aniversário do Chomsky do não Chomsky e tal mas assim por que eu estou indicando esse filme na verdade porque eu acho que diz muito sobre esse sentimento de às vezes não ter uma dificuldade de como que você se adapta a uma sociedade que muitas vezes você sente que é violenta e é mesmo e é violenta e ao mesmo tempo como que a gente cria os nossos filhos como que a gente cria nossos filhos com autenticidade em relação aos nossos valores enfim eu acho que tem aí uma série de discussões sociológicas e políticas muito interessantes tá certo capitão fantástico você vai surgir em série ou você está desmaratonando a vida olha honestamente Haroldo eu até falei a série que eu estou vendo agora eu sou mãe eu estou vendo Cavaleiros do Zodíaco agora estou então eu falei olha a série eu vou ficar devendo mas você já tinha visto quando eu criança ou não? já já tinha visto já tinha visto e agora estou vendo com meu filho que agora está na eles fizeram uma nova versão tá certo tá bom a gente não vai colocar aí mas quem quiser onde está a nova versão dos Cavaleiros do Zodíaco? está na Netflix está na Netflix para quem tiver com saudade aí quem tiver com que quiser rever a Camila doutrinando os filhos dos Cavaleiros do Zodíaco a gente sempre faz essa pergunta ao final das entrevistas qual livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? olha tem vários muito bons aí que estão no mercado com muitas edições mas eu quero sugerir para os nossos leitores de plantão um livro feito lançado ano passado pela editora da Afinação Pessoa Abrano e a editora Expressão Popular que é sobre a história do Lula Lula e a Política da Astúcia este livro é de um americano que conviveu e pesquisou muito Lula nos anos 80 e 90 da BC e é um livro que não é tanto eu me amo sabe é um livro que tenta contribuir para compreender em três dimensões do primeiro Lula como dirigente sindical e a sua constituição da sua consciência política de classe como é que o meio formou isso segundo o livro tenta contribuir num debate num método de funcionamento do Lula como é que o Lula não é um acadêmico intelectual clássico e tem essa sabedoria toda e por fim ele dá pistas do Lula como líder político mas ao mesmo tempo o Lula como um pensador intelectual o Lula como um dirigente da classe origem e produto da sua classe fica a dica o famoso intelectual orgânico exatamente é o melhor livro que fala um pouco que desmiúça isso na vida do Lula e qual filme oi desculpa desculpa é isso está aí a capa do livro John D. Fred na editora da expressão popular você encontra esse e um monte de outros livros que eu poderia falar rapazes aqui na área de agroecologia na área da Ana Pivadesta uma coleção maravilhosa compra aí no clube do livro vocês ajudam as editoras populares e uma boa leitura e qual filme ou série você poderia indicar a quem nos acompanha rapaz os meus amigos da esquerda vão zoar comigo agora mas eu não posso deixar de indicar para todos assistir um documentário feito pela Globoplay da deputada Flor de Lis o que essa Flor de Lis tem ali com nós nada mas ela dá para compreender como personagem dessa nova direita a falta de escrope que tem por trás da vida dessa mulher como pastora como deputada como bolsonarista e como é que ela abre aspas e filhos e os envolvidos mandou matar o marido e toda a confusão é uma ótima documentária muito bem feito e ela ajuda a compreender essas novas figuras públicas que eles chamam de figuras de família do bem e que na vida acabou demonstrando um outro lado muito selvagem é um pouco as personagens do bolsonarismo como um todo por isso que eu acho que esse documentário feito é uma obra em cima do ato da condenação dela mas eu acho que são sete capítulos eu assisti numa pegada assim e fiquei surpreso da forma organizativa como é que as figuras bolsonaristas fascistas constroem imagem a partir do fake news e misturam política com religião assistam que é uma boa dica para vocês a saber como é que funciona as personalidades do lado de lá Flor Delis Eliana nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das expedidas e depois eu queria fazer a propaganda de que nós teremos lançamento do livro aqui em Belo Horizonte então afinal eu faço pois não vamos às perguntas a casa é sua a primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores não precisa sugerir o seu próprio livro porque isso a gente mesmo já está sugerindo e a segunda pergunta é qual filme ou série qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha muito bem o livro é um livro não é um livro recente é um livro de 2012 da escritora chilena Marcela Serrano que é o Dez Mulheres eu sei que quando as pessoas virem a capa vão achar que se trata de um livro de autoajuda mas não a capa ela é um pouco estranha quando eu ganhei de presente eu tive a mesma impressão e a amiga que me deu de presente falou não não tenha preconceito leia porque não é um livro de autoajuda é um livro maravilhoso que traz é um livro de ficção né mas constrói depoimentos né relatos de vidas de mulheres então é um livro delicioso é um livro assim a gente mergulha ele não consegue parar de ler e a Marcela Serrano ela é sensacional ela ela tem uma uma construção narrativa que é deliciosa então eu recomendo muito 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 nós estávamos olhando aqui antes eu e a Nath parece que ele está esgotado né mas eu acho que é possível encontrar em sebo enfim mas é um livro delicioso recomendo muito ignorem a capa e deixem a leitura fluir tá bem filme e série bom o filme já fiquei sabendo que ele é super recomendado por aqui que é o Argentina 1985 eu devo fazer né uma parte porque eu tenho ido ao cinema o ano eleitoral de 2022 foi um ano muito intenso eu estava mergulhada nessa questão da desinformação então eu vou ao cinema com meus filhos pra ver basicamente filme de herói que eu adoro né somos dois pois é adoro então vi o Pantera Negra amei né o segundo Pantera Negra adorei não me convidem pra assistir não me convidem pra assistir filmes como esse que ganhou o Oscar agora eu interrompo a amizade ah eu não vi ainda é muito chato Eliara é o filme mais chato da história é inacreditável os filmes que ele teve na minha eu preciso ver os meus filhos o meu filho adorou então ele está na minha cola pra nós assistimos juntos eu tenho curiosidade eu vou ver o filme né não vi ainda porque de fato eu estava mergulhada num monte de coisa então talvez seja um filme que agrade as novas gerações que operam com essas categorias de multiverso eu olhei insuportável é mais chato que o ano passado em Marimbá que a León Resné o que eu achava imbatível você encontrou então eu vou tentar ver vou ver né vamos e aí eu volto e falo com você Breno olha não é bem assim não sei mas eu vou eu vou conferir então o Argentina 1985 eu gostei muito assim eu acho que é um filme singelo né mas ele conta uma história né conta a história do julgamento enfim dos militares na Argentina e eu acho que coloca pra nós uma questão essencial que é isso esse dever de casa que o Brasil nunca fez nunca teve coragem de fazer né que é de fato colocar os militares no banco dos réus né então os militares né que participaram que fizeram a ditadura enfim que deram o golpe isso precisava estar colocado historicamente porque isso é de fato ignorado esquecido né então o Brasil apaga a memória de uma forma muito assustadora e efetiva então isso é um problema não manter a memória histórica é um problema então eu gosto muito desse filme também por isso e série veja bem eu tenho um problema grave com a série por quê é primeiro que eu eu não fico com muito tempo então eu começo a ver e eu paro é então eu não retomo eu não 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 prossigo e aí se eu já tenho o combo né se a série já se encerrou e eu tenho é é todos os episódios ali eu vou ficar aflitíssima porque eu não tenho tempo de maratonar então se eu começo e tentar maratonar eu vou deixar todas as pesquisas ali em aberto e vou mergulhar na série mas tem uma eu nem falei com a Nath se ela não tiver é que eu retomei eu comecei a ver no começo do ano passado eu reparei obviamente e retomei e é uma série muito interessante que se chama Made ela também não é uma série nova né mas que trata da questão feminina de uma forma assim muito mulheres como a gente problemas que a gente enfrenta de fato né aquela dureza de ter filho de encerrar casamento ou de manter casamento a sobrecarga né para as mulheres então eu acho uma série muito bacana eu acho uma série muito legal então eu recomendo eu não terminei ainda ela eu acho que ela já se encerrou são poucos episódios eu não terminei porque eu vejo paro vejo paro enfim mas é uma série é uma série legal e lógico vou dizer aqui eu adoro ver eu adoro ver série da família real me perdoem mas é uma distração maravilhosa eu me divirto horrores eu gosto muito então quando eu estou assim muito atarantada quando eu estou assim muito desesperada como eu estava no segundo turno da eleição falando meu Deus não vai dar a gente vai ter Bolsonaro de novo aí eu fujo um pouquinho e vou lá para aquelas séries bem de reis rainhas e é isso The Crown The Crown adorei The Crown eu vi tudo até o acho que no quinto episódio sei lá é uma série quase tão longa quanto a vida da rainha Elizabeth pois é exatamente exatamente então deixo aqui de fazer duas perguntas então que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas a primeira pergunta qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha o livro que eu estou lendo o livro do professor Ricardo Oliveira lá da USPR que é na teia do nepotismo esse livro é esse livro é munição é munição para quem quer estar na batalha mesmo é na teia do nepotismo sociologia das relações de parentesco e poder político no Paraná e no Brasil esse livro na teia do nepotismo ele faz uma genealogia uma história das famílias nobres portuguesas e etc e dessa história e quais as famílias que se perpetuam desde aquela época da colonização mesmo até os dias de hoje no poder no estado do Paraná e no Brasil porque esses casamentos da nobreza o nobre de um lugar o nobre de outro o nobre de outro então acabou se espraiando mas principalmente no estado do Paraná esse livro é muito massa para você saber exatamente a correlação de forças e o grau de continuidade de conservadorismo do estado do Paraná livro brilhante filme e série mano filme eu vi uma notícia muito da hora que vai sair o Alto da Compadecida 2 né o Alto da Compadecida 2 então fui lá e já assisti o Alto da Compadecida de novo porque esse filme aí eu não canso de assistir e me lembra meu irmão meu saudoso e amado irmão das poucas vezes que a gente tinha a oportunidade de rir juntos de estar juntos ali foi assistindo esse filme aí alguma série? ah eu estou assistindo aquela The Wire tá ligado? The Wire é uma série da hora da hora dos Estados Unidos lá não trabalha muito com estereótipo tem um enredo complexo fica aí também a HBO né é eu tenho baixado eu tenho tudo no HD mas eu acho que é HBO tá ligado? tá ligado